G2A, jogos mais baratos que você encontra aqui. Link aí na descrição, hein? Olá, single players! Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês o novo filme do Steve Jobs. Não pense besteiras, eu não fui pago pra isso. Eu simplesmente achei esse filme demais, mano. Então eu vou comentar um pouquinho sobre o trailer dele. O trailer dele é simplesmente emocionante, velho. Então você já sabe o que vem por aí, não é mesmo? A sinopse do filme é mais ou menos assim. Três momentos importantes da vida do inventor, empresário e magnata Steve Jobs. Os bastidores do lançamento do computador Macintosh em 1984 da empresa Nii XT. Doze anos depois a do iPod no ano de 2001. O filme vai ser simplesmente épico. Eu já tô me preparando pra comprar meu ingresso, mano. Lançamento oficial do filme é 28 de janeiro de 2016. Bom, eu vejo vocês na estreia. Bom, se você viu algum filme muito massa e ainda não achou nenhuma análise desse filme, deixe aí nos comentários pra mim poder olhar o trailer dele e fazer uma análise bem legal pra vocês, beleza? Bom pessoal, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar em suas redes sociais, hein? Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!